Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu acho que é o meu primeiro vídeo no Youtube, não sei. Se calhar vão tirar todos os meus vídeos. Estava-vos a mostrar o meu look da minha escola. Estava-se a usar em trato. Esta camisa lá aqui. Com 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 esta camisa lá. Com esta camisa lá. É isto aqui que eu queria-vos a mostrar o meu look. Com uma pulseira e um arco de cabelo. E olhem né. Mesmo assim os meus vídeos para embalar. Deixem o seu like. Escrevam-se aqui em baixo. Deixem um comentário. E espero que vocês gostem de todos os meus vídeos portugueses. E os meus vídeos franceses. Beijos. Eu também sou francesa e portuguesa. Estou em França. É óbvio de Paris. Mas não é óbvio de Paris. É Balmagrama. É quase óbvio de Paris. Mas não é óbvio de Paris. Nem em França. E nem. Espero que vocês gostem. Cliquem no gostei. No gosto. Escrevam-se. E deixem um comentário. Tá bom. Tchau.